E aí pessoal, eu sou o Thiago Clemson e hoje nós vamos jogar novamente o Bug Daddy Simulator, ok? Ó, o último Bug Daddy foi há 3 meses atrás, então sim, tem uns comentários aqui de 3 meses Mas temos um comentáriozinho recente que foi inclusive o que me fez ter vontade de fazer o Bug Daddy de novo, né? E só mais um avisinho, antes de começar... Galera, quem for comentar os próximos Bug Daddy não coloca a hashtag, tá? Porque o YouTube, ele restringe o comentário automaticamente, ele tira o seu comentário Ninguém consegue ver, só eu vou conseguir ver no YouTube Studio Então assim pessoal, se vocês puderem só comentar Bug Daddy em Caps Lock Ou só um Bug Daddyzinho assim, sem a hashtag pra me ajudar, pra ajudar vocês inclusive A gente faz, enfim, dito isso, vamos pro primeiro Bug Daddy Que é da StarCook1234, faz o meu Bug Daddy Recado, antes de começar, use luvas Estuda Biologia e chega ao nível 1 Após isso, você incrimina uma pessoa, qualquer pessoa Sequestra a mesma pessoa que incriminou Mata alguém usando as luvas do clube de drama Mata com a arma do incriminamento Reporta pra professora Bom, vamos lá trabalhar, não é mesmo? Bom dia, aqui está até o menino dramatic Enfim, vamos lá atrás da galera do clube de teatrinho, né? Fazer as peças dele, porque a gente precisa fazer parte deles agora Cadê vocês, hein, meus queridos? Cadê? Ô, Pock, vem cá, join club É, deixa eu entrar no seu clube, obrigado, viu? Agora eu vou aqui pegar umas luvas Né? Pessoal, inclusive, eu queria informar que o The Sims 4 acabou, tá? A gente vai fazer uma live de encerramento Tiago, por que você acabou com o The Sims 4? Porque, gente, vocês estavam falando muito mal da série Todo vídeo de The Sims 4 estava checa de baixaria, Tiago E agora o canal está na era Family Friendly dele Menos Love Seek, tá? Love Seek não está na era Family Friendly, não, tá? Mas as gameplays estão Porque o YouTube está restringindo muitos dos meus vídeos Então, assim, eu preciso de dinheiro, né, gente? Então, The Sims 4 vai acabar Mas a gente vai fazer uma live de encerramento E é, versão de um jeitinho muito legal Que não vai envolver putaria Vai envolver muito o Yandere, na verdade Que é morte, né? Então, assim, pra quem vive falando Tiago, fala menos palavrão Tiago, some com essa desgraça desse The Sims Estou atendendo vocês, ok? Estou atendendo vocês Chegou, acabou a era de palavrão Acabou, não tem mais palavrão aqui no meu canal Se eu falar algo em vídeo, eu vou censurar Ou cortar E pra quem gosta de The Sims Provavelmente a gente vai inventar alguma outra série Com algum personagem de Yandere Provavelmente um do lixo ao luxo Mas... Né? Sem patifaria Né? Vai ser sem patifaria Vai ser outros mods mais legais, entendeu? Já aqui dando alguns avisos Eu quero um irmambassu Quero um irmambassu Ai, vamos ativar A gente vai precisar do debug de qualquer jeito Eu vou ativar o debug Meu Deus, eu reiniciei o dia Eu troquei o uniforme Meu Deus, como eu sou estúpido Eu acabei mudando o dia pra quinta-feira Na verdade Olha só que estúpido Enfim, vou te falar que o debug foi apertar barra 6 Apertei barra 5 E mudou o dia, né? Enfim, vou maquizar logo biologia Porque aí a gente já adianta a nossa vida Agora vamos lá pro drama club O FBS do jogo foi com Jesus Cristo Vamos, galera Vamos lá Comer Almoçar Servir um lanchinho Bora Aqui já chegou Ai, mas cadê o líder dele? Cadê a Pock? Bora, Pock Olha a Pock, gente Tá aqui o Rikusoma Aqui a Pock Oi, Pock Minha Pock favorita É você É você mesmo Enfim Luvinha Vamos botar uma luvinha Vamos botar uma máscara também aqui Pra vocês terem reputação Vamos colocar uma máscara aqui de Essa aqui, ó Uma mulher japonesa Uma mulher japonesa Vou até mudar meu cabelo Pra ninguém me reconhecer Vou botar uma peruca Ai, vou me vestir de cocona De cabelo assim Pronto Nossa, eu tô uma típica mulher japonesa Nossa Nossa, tem algum man Com uma roxa parecida com esse Eu tô ficando maluco Meu Deus, a Jujo do Pix A Jujo do Pix Do Yandere Simulator Menina passada No envolvimento No crossover Vocês esperavam esse crossover? Vocês esperavam esse crossover? Enfim, vamos aqui pegar Vamos aqui pegar Eu peguei outra arma? Não, não peguei Não Vamos vir aqui agora Na área dos delinquentes Né? Os nossos irmãos de igreja Aqui Vamos botar Vamos botar Vamos botar E é isso, né? Agora Hoje é sexta-feira A gente podia A Osana, né? A Osana Najime Ela deve estar aqui falando com o Tarim Amada, né? Ai, meu Deus do céu Não Pelo amor de Deus Deixa eu pegar Deixa eu pegar minha bolsa, por favor Osana, me ajuda aqui rapidinho Ai, obrigado Você é uma diva Você é uma diva Amo ser Sua amiga, tá? Vamos aqui em drops Vamos pegar aqui Sedativo, né? Vamos pegar isso aqui de volta Cadê? O sedativo já tá aqui jogado no chão Que ninguém me veja pegando Porque senão eu perdo a reputação Mesmo assim não dá em fortchan Tudo bem Se fosse um letal poison Ninguém ia falar nada Acho isso incrível E vamos lá na enfermaria, né? A minha amiga enfermeira Que vai aparecer Já em três episódios Do Love Sick Tales Ué, mas só apareceu em um E foi É porque não saiu o outro ainda, né? Nossa Mas já tá pronto o Thiago Tá E por que você não lança? Porque talvez ele vai sair Junto com uns três episódios? Talvez 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 seja faltando só um Pra chegar a todos os episódios agora Porque eu já tenho dois prontos Talvez Talvez Enfim, a Azana não vai Me seguir agora na hora do almoço, tá? O Yanderev colocou isso há um tempão Ok, Reason Ah, eu tô usando uma máscara Ah, tá Pera aí Eu não posso assistir aula de máscara Desculpa Desculpa Desculpa, Anderedev Não sabia desse detalhe Não sabia Mas eu, de qualquer forma Vou usar minha... Eita, como eu corri rápido? Caramba, eu tô correndo muito rápido Ah, eu não posso assistir a máscara Ele foi entrar no testemunha? Mentira que eu não posso Só que tá aqui no nojime Tinha uns golpes de interesse Que eu nem sabia mais que existia Tipo, essas interações Licença aqui Pronto Vou ter a máscara Ninguém sabe Ninguém sabe que é a Ayano, né? Enfim Agora eu preciso que... Onde é que tu tá indo, Osana Najime? Por que eu não consigo falar com ninguém? Ah, eu acho que eu não consigo falar com ninguém Quando eu tô usando máscara, né? Ah, então? Joga essa máscara fora Essa nojeira Não serve pra nada Essa porcaria Osana, ó Me segue aqui rapidinho Oxe, Osana Najime Ah, não, ó Sinceramente, não vou fazer amizade Vou trabalhar com o meu barra S Ô Você pode... Dar um tempinho da gente? Você sabe disso É que somos mais amigas do que você Há muito tempo Entendeu? Mentira A gente é muito mais... Ô Osana Najime Cadê você? Osana Por favor Venha cá Antes que a sua irmã De outra mãe Apareça aqui Bora, minha filha É, qual que é a que... Vai, menina Dó pra essa mulher Dó pra essa mulher Dó pra essa mulher Que que é isso? Vai, mulher Ai, pelo amor de Deus Que a Raibaru não chegue aqui Que a Raibaru não chegue aqui Me veja colocando a amiga dela Obrigado Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Né? Onde é que ela tá indo, amiga? Pra onde é que você tá indo, amiga? Como é que você... Você colocou um rastreador Foi no... Meu Deus Eu ia falar Ei, family friendly Você colocou um rastreador Foi na Osana Najime Oxente É o mamãinho Osana Onde você foi? Ai, amiga Se eu te contar Que ela foi... Ah, não morreu não Eu queria matar a Raibaru Ia ser engraçado Mas a gente não consegue Porque ela não tá envenenada, né? Vamos matar qualquer um Que aparecer aqui mesmo O que é isso aqui? Oxente Ah, eu não lembra desse detalhe Não, eu não posso entrar aqui não É Eita menina Será que a... A... A Megami aparece? A Megami devia estar aqui, né? Nessa reunião Que ninguém fala nada Ah Ai, eu acho isso incrível Esse... Nossa, tem uns detalhes de Anderic Que eu amo Tipo, cada um vai falando aos poucos Ó, cadê? Cadê? Ó, agora é ela que tá falando Dando a opinião dela E o pessoal escutando, né? Quem vai dar a opinião agora? É a... Scooby Doo aqui Será que as conselheiras também dão a opinião? Será que elas vão? E aí, menina nova Oi Tirou Ninguém vai dar a opinião não A galera só tá discutindo Ah, tá bom então Enquanto isso Eu vou acabar com essa reunião Vou fazer essa reunião virar o inteiro Foi isso Ah, as conselheiras Ai, tem que dizer que se eu passar aqui atrás Todas elas vão ficar bugando Ai, todas elas bugam Ai, esse jogo é muito esquisito Meu Deus do céu Ai, menino Vem cá Morre pra mim Obrigado Agora vamos dropar aqui a faca Ai, gente Vamos cuidar da vida de vocês Agora eu vou vir aqui E eu vou limpar só as roupas Porque, sim Eu não coloquei pra limpar as armas, tá? Então Tudo supimpa E aí Meio que eu posso ir falar pra professora, né? Né? Posso falar pra professora Professora Então Né? Ô Raimaru Amiga Você tá triste Por quê, amiga? Me segue, amiga Me segue, amiga Você não sabe o que eu descobri, viu? Eu descobri um babado Vamos aqui falar pra professora Professora Ai, eu não posso falar pra professora Por que eu posso falar pra professora? Tendo inteiramente um cadáver aqui Ai Professora Descobri É Descobri Um negócio Falso Polícia chegou na escola Descobriu o corpo dessa criatura Descobriu uma seringa Com sangue Foi presa Não entendi o porquê Ela pareceu careca Mas tudo bem, né? Menina Ayano Raspou o cabelo dela inteira Glenn Faz meu bug daddy No primeiro dia Você vai ter que baixar A reputação da Roruda Matar uma ou duas conselheiras Pra ter aquele detector de metal da escola E fazer a task De uma das Essas mulheres Que o YouTube odeia Que eu falo o nome delas E da Osana Roruda vai começar a sofrer aquilo Obrigado pelo policiamento aqui Pelo filtro Sofrer aquilo das meninas Faça uma das meninas lá Que você fez a task Distrair com a Osana E tire uma foto delas conversando Escreva Escrave um bilhete para a Roruda Pra conversar sobre o que ela está sofrendo Roruda vai armada pra escola E só vai de arrasta pra cima na Osana Quando ela colocar os sapatos Leve a Osana pra trás dos detectores Será que a Roruda vai conseguir passar dos detectores? Eis aí a questão Boa tarde Boa tarde Cadê ela? Roruda Menos 23 Nossa, o jogo morrendo Só porque eu abri esse menu Aí depois ele volta a funcionar Vamos otimizar esse jogo em André Deves direito? Vamos, por favor Agradeço Vamos trabalhar aqui no barra S Né? Debug Pra adiantar a nossa vida, né? Porque eu preciso largar vídeo dia sim Dia não Aí fica complicado fazer sem debug Essa coisa aqui, né? Ai, Thiago, eu não ligo pra debug Ai, Thiago, eu odeio o debug Problema seu Vamos botar aqui pra menos 83 Pronto Menos 83 Cadê a minha irmã? A minha amiga Kusumi 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 Peraí Primeiramente Vou começar a rir Acabou a brincadeira Acabou Todo mundo pode ir embora Se você der risadinha A Ozananajimi Ela meio que Buga Desbuga, sei lá Amiga Distrai pra mim A Ozananajimi Quando o jogo voltar a responder Obrigado Cadê a Ozananajimi? Aqui Distrai ela pra mim Quê? Ai, mulher Vai dormir Vai Agora ela quer Agora ela quer Vai, amigo Olha ela aí Olha E a raiva do Ali Todo é meio ticida Já que consegui tirar uma foto Na balização É, amigas Eu tava na conversa também Eu tava na conversa também Eu tava na conversa também Eu ia ser cômico Mandar uma foto pra ela assim Não, será que conta? Peraí Eu quero ver isso aqui Eu quero ver muito isso aqui Será que vai contar? Distrai a Ozananajimi Ai, isso soa Vergonhoso Ai, meu Deus Eu sou muito Super shy I'm super shy Super shy Oi, amiga Ah Foto de um estudante falando com uma bully Meu Deus Essa foto ficou incrível A Raibaru ali O Tari Amada Eu assim E a menina Eu amo esse jogo Meu Deus do céu E contou Eu vou mostrar essa foto pra Roruda Eu vou mostrar essa foto pra Roruda Ai, enfim Vamos atrás de matar uma Uma conselheira Que eu já sei qual vai ser a cachorra Eu já tenho uma cachorra em mente Bem específica Ela É E eu preciso de um fone de ouvido Porque eu quero fazer Eu quero fazer Eu sofrer, menina Eu quero que ela sofra pra caramba Aqui, ó Já tá aqui, ó Ai, mas peraí Não, me dá aqui Aqui, ó Fone de ouvido Airphones Ah, ela vai pra aquele Ela vai passar nesse grupo aqui ainda, né Nesse grupo Nesse clube Vai, amiga Ela vai pro Art Club Vai barbarizar lá Barbarizações Tem gente aqui Tem gente aqui Ó, esse clube aqui Vai ser o que eu vou pegar ela Eu vou botar ela aqui Eu vou colocar aqui Ai, eu posso colocar os fones de ouvido Que legal Eu posso colocar É o único que eu posso colocar dentro da minha bolsa Vai, amiga Não, amiga Não, amiga Não, peraí Amiga Amiga Olha Vocês viram Vocês viram que ela me deu um Todo um Um gibre, né Essa mulher me deu todo um gibre agora aqui Opa O que é isso? Is that A A A Caesar Isso é uma tesoura Opa 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 Amiga Amiga Calma Tá nervosa Tá nervosa, amiga Tenha calma Tenha calma, minha amiga Gente Socorro, gente Um corpo Gente, um corpo Um corpo Um corpo Socorro Socorro Tem um corpo Vai, galera Encontra aí o Corpinho da irmã de vocês E o menino ali não viu o corpo Meu Deus Gente Menino Scooby-Doo Salsicha 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 Amigo Ah, não Ele vai falar pro professor Eu quero falar primeiro Eu quero falar primeiro Eu quero falar primeiro Não Eu falo pra professora primeiro Não, não, não Furedo Não Não Deixa eu falar pra professora Professora Ai, ganhei a corrida Ganhei a corrida Polícia chega na escola Descobriu o corpo da Kani Sem armas Aiano Fora embora Sem pai E... Ué Ah, agora sim Presidente do Conselho de Estudos Tá nervosa Ela tá nervosa E ela mandou implementar Câmeras de segurança Detentores de metal Agora estão presentes na escola Nenhuma palavra pode expressar O sentimento de felicidade Que resultou nessa terrível tragédia Amoooooo É, sete e meia agora Roruda Faz um favor pra mim Fofinha É, irmã De outra mãe Vamos encontrar ela aí Pra fazer uma conversinha Bem gostosa Ó, aqui Detectores de metais Elas estão aqui na escola Né Tudo isso porque a Roruda A minha morreu Vai eu morrer pra ver A atmosfera nem cai Se eu morrer nesse jogo Meu Deus O jogo larga toda vez Que eu faço isso Eu amo Fala aqui sobre burra Por favor Me encontre Na... Behind the school Agora Sete e meia Inclusive Meu Deus do céu Roruda Cadê você Meu Deus A gangue Meu Deus do céu Só Aqui, ó Aqui, ó Ô, meu amor Tá triste Oi, amiga Tudo bom Ó, galera Todo mundo me dá oi Todo mundo me dá oi Vai Tô só pra pular Oi, oi Oi, ó Aqui passando todo mundo Oi, 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 oi Todo mundo me conhece Oi Ai, ó Conselheiros Matei a... Ah, bande de otária Aliás Ah, Roruda Ah, achou Ah, o que é isso? What's this? Se ela falar que é lame Eu vou ficar pê Talvez eu devesse encontrar ela Talvez, amiga Conselheiros Eu deveria me encontrar Eu, hein Vamos encontrar as irmãs Que quer te ajudar Eu, eu quero te ajudar Ai, se esse jogo fosse Tipo, assim Se fosse um pouquinho Mais bem programado Ia ser muito engraçado A gente mostrando a foto E ela, ué Mas você que tá indo Meio bonequinha Ô, amiga Ah, então Ah, deixa eu oferecer ajuda Eu encontrei a sua nota O que que você quer falar? Ah, desculpa por falar Por chamar você Pra falar assim desse jeito Mas Eu não poderia mais Ficar calada Eu sei responsável Por tudo que você tá sofrendo Por favor Olha essa fotografia Eu quero Essa aqui, ó Essa fotografia Que a gente tem que dar A gente escolheu ela Aqui, ó Aqui, ó Pronto Essa é a pessoa Que tá espalhando rumores E arrolhando a sua reputação Eu tenho medo De que ela só vai falar Quando ela destruir a sua vida Então, tudo isso Que tá acontecendo É por causa dessa piranha Obrigada por me contar Eu preciso de um time De um tempo Pra pensar sobre isso Adeus Adeus Adeus, amiga Adeus, amiga E agora a gente pode Terminar o dia Acabou o dia E a gente espera o outro dia Boa noite Porque isso aqui é um Não, peraí, gente Peraí Vamos pelo menos aumentar Isso aqui Que eu tenho agonia De jogar esse jogo Nossa, alagada Eu tenho agonia De jogar esse jogo Com a atmosfera em zero Vocês não estão ligados E agora vai acontecer Coisas boas A gente precisa visualizar direito Pronto Amamos ver Vamos só vir aqui Outra coisinha Cadê? Censurar isso aqui Por favor Rosas Queremos rosas Violetas São azuis Vão Dormir Meninas A outra Já tá aqui Perturbada Do juízo Ó, pra precaver De que vai dar certo Tá? Esse book daddy A gente vai Só invocar essa coisa aqui Vocês Podem parar Já vou rir aqui Bastante Porque aí a gente já Cancelou todas as animações Todas as animações E... Ah, meu Deus Ela já tá aqui Meu Deus Ela já tá aqui Por favor Vem cá 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 Invoca a Osana Aqui Invoca a Osana Invoca a Osana Aqui 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 Osana Aqui Osana Aqui Osana Osana Fala comigo, Osana Para de me seguir, bicho Osana, fala comigo Osana, fala comigo A Rorula tá vindo ali Vou ficar aqui teleportando a Osana sem parar Ela tá vindo ali Já passou pelo detector de metal Já passou pelo primeiro detector de metal Ô, bicho, vem cá Vai passar por outro detector de metal Passou pelo detector de metal Ah, peraí Mas apitou, vocês viram que ele apitou? Ele jogou coisa nela Ele jogou coisa nela, mas Ué Amiga Ué, vamos ver direito essa coisa aqui Vem cá rapidinho, vem cá Ô, demônio, vem cá, enquanto ela tá bugada Vem cá, enquanto ela tá bugada Não, não desbuga não, por favor, não desbuga não Não desbuga não Vem cá, Osana, vem pra cá, vem Ó, ela passa e acontece alguma coisa, ó Tipo Não, pera, pera, vem cá, vem cá Não, para de me trapar, gente Vem cá, demônio Não, funcionou Não Não Não, não, não Funcionou Que raiva Não era pra ter funcionado Mas, pelo que eu vi Realmente Cai coisa na cara dela Mas não faz Não adiantou de nada, não Loren Blocks E aí, Thiago? Manda salve Salve, Loren Blocks Tem um bug Tem um bug daddy bem simples Gostamos Vai no mission mode Daiano E deixa a Nemesis ativada Cria uma linha d'água E quando a Nemesis passar pela bateria E quando a Nemesis passar, ela joga a bateria Você vai pensar que nada aconteceu Mas deixa ela passar pela escola Não tem estudantes E veja o que acontece Recomendo eleitocutar ela na piscina Bom, eu tô aqui no mission mode Não me perguntem por que tá isso aqui Eu coloquei ela como um custom Na parte Eu esqueci de retirar Isso aqui é um expulso spoiler Na verdade Bom, bora começar A Nemesis tá ativa Né? Ela tá ativa Epa, family friendly Diabo Family friendly Family friendly Bom Vamos atrás do que precisa Vamos atrás do box cutter Cadê? Box cutter Peguei Vamos atrás da linha Da thread Cadê a thread Preciso de thread Oh, Yakune Resuscitou Foi, amiga Preciso de thread Cadê? Thread, thread, thread Peguei aqui Um rolo Peguei um rolo De linha Na verdade Meu Deus A Nemesis Eu coloquei pra ser a Nemesis De verdade Não a substituto Oi, Osana Amiga, você é tão linda Nesse multiverso, sabia? Vamos ser sua amiga Tá pensando na vida, amiga Que bom, amiga Bom Vamos aqui Ai, meu Deus Vamos aqui pegar o Obreguesso Vamos correr O cara falou que era melhor Fazer isso na piscina Eu acho que é mais fácil mesmo Porque só tem entrada Então facilita muito a vida Ah, eu tinha que pegar O masking tape Acredito nisso Tinha que pegar o masking Ah, na verdade Eu não vou pegar o masking tape Não, porque eu ia precisar Que uma pessoa passasse aqui E caísse Então, não Não vou fazer isso Eu vou pegar isso aqui Vou ficar enchendo E vou derramar tudo aqui Eu vou vir aqui nesse quadradão Vou derramar água Aqui E vou ficar fazendo isso Pegar e derramar Porque agora eu virei Uma bela Facilei Bom, eu acho que aqui Já tá perfeito Então Vamos atrás agora De nêmesis E vamos atrás agora De... Olha lá aqui já Na verdade Já tá aqui A gente só precisa Da peça-chave agora Aqui Peraí, peraí, peraí É pra ali, né Pra ali Eu sempre bugo Nessas portas Meu Deus do céu Eu jogo em delas Em letras 8 horas Eu sempre bugo Nessa aqui Imagina quem é novo no jogo Sim, vamos pegar isso aqui Essas colas gigantes Oi amiga, tudo bom? Vamos ser sua irmã Viu? Vamos ser sua best friend Pra sempre Agora vamos pra cá Vamos esperar A minha amiga Né? Mas eu vou ficar aqui Só pronta pra jogar Se eu jogar Vai cair nela Tem que cair, né? Tem que cair Ela tem que me ver também Né, menino? Ela tem que me ver Ela tem que descobrir Que eu tô aqui Ô, Nemezes Eu tô aqui Hanako Hanaki amada Ô, Hanako Vocês sabem que ela é Hanaki amada, né, gente? Tô aqui, Hanako Se eu puder ser mais rápida Né? E agilizar a minha vida Ai, ela tá vindo 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 Ah, ah Ah Não Ela de fato morre agora Acho que Então foi um bug corrigido Porque ela morreu de fato Agora Se eu chegar perto dela Será que ela me mata? Não, ela perde a física Meu Deus Que que é isso, mulher? Que que é isso? Eu dei lá de frango assado Ah, eu acho que foi um bug corrigido Pelo Deandre Dev Então Ah Frog Lee Acho que é o Sage Eu acho que é o Sage Algum coisa Esqueci o nome dele Mas ele tava na semana 2 Na quinta-feira E ele fez isso, no caso, né De ensino isso Aqui, ó Walk to school Sim E vamos ver o que vai rolar Osana-chan Ei, senpai Do you ever Ah Talvez Se a gente for Pra lá Na verdade Cadê Vamos pra escola Pra ver se desbuga E não Ainda tá Osana Nem talvez seja a versão Essa versão é mais atualizada Vamos voltar pra uma versão mais antiga Bom, tô na versão agora Do dia 17 Opa Do dia 17 de março Vamos lá Vamos vir aqui No Amai Na semana da Amai Amai Week Vamos pra escola Pra ver se agora A gente consegue ver Essa cena Ah Ainda é a da Osana Mas eu quero mostrar pra vocês Essa cena em específico Vamos fazer um react aqui Ó, pessoal Era isso que devia aparecer Deixa eu adiantar aqui Um vídeo só um tiquinho Basicamente é uma conversa Que a Amai Ela meio que insinua Que Ah, eu tenho que ter muito cuidado Com gases Porque pode acontecer Uma catástrofe, né Não vou assistir Porque eu não vou correr O risco de levar Um strike, né Porque Morro de medo De levar um strike Então, olha Assisti vídeos de youtubers A gente só vai assistir Um vídeo em específico Aqui no canal em breve E mesmo assim Eu morro antes de me levar Um strike Mas é basicamente Uma conversa parecida Com a da Osana Sabe Que Ai Alguém pode amarrar Meu cabelo E jogar na água Tá Segundo vídeo Temos um game over novo Aqui todos os vídeos Na descrição, tá Se vocês querem conferir Obviamente Temos um novo game over Que basicamente É meio que Provavelmente Já tem esse negócio Do gás Antes da gente Ficar perto do gás Provavelmente Ele vai explodir E a gente vai morrer Não é mesmo Então aqui é basicamente Morta Aqui ela tá meio que tipo Como se ela tivesse caído Em uma armadilha Sabe E enfim Pessoal Temos um canal de Corses Em breve vai ter um novo vídeo Lá O primeiro vídeo Do canal de Corses Então não esquece de se inscrever E ativar o sininho lá Se você também não é inscrito Aqui no canal Se inscreve né gente A maioria das pessoas aqui Que assistem o vídeo Não são inscritas Fica o passado Likezinho pra engajar Comente seu bug daddy E o que você achou do vídeo Pra dar uma zozinha Nem que seja um emoji Comenta aí um emoji Botar aí o Tomé A Cânia é um lixo É isso gente Um beijão Tchauzinho Tchauzinho